Nós estamos na corrida da vida. Se esforce, dê o seu melhor. É só o começo. Estamos juntos até depois disso. Sentiu a energia? Nossa, eu fico até mais animada pra um dia de trabalho depois dessa. Eu até anotei pra não me perder. Estamos na corrida da vida. Se esforce, dê o seu melhor. Isso não é nem o começo. E nós estamos juntos para além do fim. A nossa cultura prega que é possível viver sem dor, no máximo dos nossos limites. E nós estamos sucumbindo sobre o peso da nossa exaustão, de uma sociedade do consumo, de uma sociedade do cansaço. Em que a gente se auto impõe a necessidade de sermos úteis, de sermos melhores, de sermos mil e uma utilidades. Mas isso não tem gerado o atendimento às nossas necessidades fundamentais. Muito pelo contrário, o nome disso é utilitarismo. E dois teóricos filósofos, Benta e Mil, no século XVIII, lançaram essa corrente filosófica de que nós precisamos ser úteis. E o nosso objetivo de vida deve ser o máximo de prazer ou o máximo de felicidade. Uma felicidade indesgotável que vai além do fim. Ou seja, mesmo quando se tem o limite da exaustão, a gente continua ansiando a felicidade que ainda não conseguiu completar. É a internalização dessa ideia de que os limites estão na nossa própria cabeça. E que se a gente quer, a gente consegue. E que a gente não pode ser um fracassado. A nossa sociedade atual não produz modos de sofrer porque não se interessa em buscar com sentido para atravessar o próprio sofrimento. O mundo dos sem limites é extremamente desumano. O que ainda precisa acontecer para a gente se dar conta que ninguém deve dizer o que é melhor para nós ou o que nos faz feliz. Estamos adoecendo por falta de espaço para ser.